Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último vídeo do ano, então já quero desejar aqui feliz ano novo pra todo mundo que tá aí assistindo, 2018 foi top, 2019 vai ser melhor ainda e aí no vídeo de hoje eu vou dar um de mandinar aqui, sacanagem mas eu vou falar 5 previsões de tendência pro ano de 2019 então se você quiser ficar atento aí do que possivelmente vai vir como tendência deixar bem claro que são as minhas previsões, pode ser que eu erre, pode ser que eu erre mas pode ser que eu acerte também e aí no final do ano de 2019 eu vou refazer esse vídeo aqui e a gente vai dar uma olhada e ver o que foi quais foram as previsões aqui que eu fiz e que deu certo e quais as previsões que eu fiz e que não deu em nada, beleza? então se tu curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo lembrando que a gente tá rumo a 100 mil inscritos aqui no canal então se tu curte os conteúdos aqui do canal, além de você curtir o vídeo, deixar o seu comentário compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais compartilha na sua lista de WhatsApp, beleza? me dá uma moral pra cumprir essa meta de chegar a 100 mil inscritos até o final de janeiro a minha primeira previsão de tendência pra 2019 é o Neon ok, o Neon já começou a aparecer por aqui mas a gente já viu algumas tendências que aparecem e depois elas ficam flopadas mas eu acredito que o Neon não vai flopar e ele vai pegar e vai pegar com força a gente tá acostumado a ver o Neon em detalhes de roupas esportivas em cadastro e às vezes a logo, um detalhe no zíper, enfim, bolso mas eu acredito que o Neon vai pegar nas peças inteiras uma camiseta toda Neon, um casaco todo Neon, até as calças eu acredito que vai pegar aí nas calças Neon eu acredito que as calças vão ser as menos atingidas pelo Neon mas eu acredito que vai pegar com força nas camisetas, nos casacos, nos tênis, enfim acredito, tô apostando aí no Neon com uma tendência forte pra 2019 segunda previsão de tendência pra 2019 é o xadrez ok, a camisa xadrez é uma peça temporal, né? que tá no guarda-roupa masculino que tá aí, a gente pode usar em qualquer época do ano, em qualquer ano que ela não vai sair de moda, não vai sair da tendência mas o que eu tô falando aqui é o xadrez tipo invadir mesmo, sabe? xadrez vir em detalhe, essas calças com essas lixas laterais vir com xadrez, calça xadrez, camisa, camisetas de xadrez enfim, a minha previsão é que o xadrez não vai ficar só nas camisas de botão mas que o xadrez vai pra detalhe de tudo quanto é tipo de roupa, de todas as peças desde tênis, acessórios, mochila, enfim acredito que o xadrez vai chegar, vai chegar não vai invadir com força aí as tendências masculinas pra 2019 minha terceira previsão de tendência agora pra 2019 são as strap body eu já falei sobre strap body aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui em cima mas a minha previsão não é que os strap body vão pegar naquele formato que eu falei lá naquele vídeo assim, strap body são essas faixas, sabe? faixas estampadas a gente já tem visto em algumas calças, em alguns casacos, essas faixas estampadas mas a minha previsão é que essas faixas estampadas, as strap body elas vão invadir com força, tipo, vários detalhes não só na lateral de calça, na lateral de casaco, em manga de casaco mas eu acredito que elas vão pegar em camiseta de malha em, sabe, coises, detalhe em coises, calça, de bermuda essas strap body vão vir ali e aí também acessórios, como tênis, sabe? alguns tênis com esses detalhes de strap body a marca Off-White começou com essa questão na verdade eu não sei se começou com a Off-White mas assim, ela é muito, os cintos da Off-White são muito conhecidos muito famosos aí, porque, sabe, dá uma pegada é um item de luxo, sabe? item de luxo é aquele item que, sabe, de desejo enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui falando melhor o que é um item de luxo mas esse cinto da Off-White é um item de luxo então acaba, né, aquela parada hype a galera tudo quer usar então eu acredito que as outras marcas vão começar a investir com força nessa questão dessas faixas estampadas e aí, a Off-White, esse cinto dela a galera usa de várias formas usa enrolado na perna a galera usa amarrado como cinto na cintura usa como alça de bolsa enfim, só que assim esse item é um item que é bem usado lá fora, sabe? na gringa tanto pelo valor aqui no Brasil, se eu não me engano esse cinto, ele era um valor de 1.500, 1.800 então, ele é bem caro e aí, o que eu estou dizendo, assim a minha previsão para essas faixas estampadas os strap-boards é que eles vão chegar em várias marcas de várias maneiras cada um vai fazer a sua versão e assim, em vários detalhes na roupa não só na lateral da calça e não só na manga de um casaco enfim, eu acredito que o que a gente tem visto dos strap-boards, dessas faixas estampadas não é nem a metade do que vai aparecer por aí quarta previsão de tendência são as calças largas ou as calças oversized eu já falei num vídeo aqui no Será Que Pega aqui no canal vou deixar esse vídeo aqui em cima eu falei já um pouco dessas calças oversized e aí, naquela época, né? eu fiz um vídeo como Será Que Pega esse vídeo já deve ter quase uns oito meses por aí e aí, naquela época, apareceu uma parada bem distante mas eu tenho visto por aí e eu acredito que agora, em 2019 as calças largas ou as calças oversized vão chegar com força no guarda-roupa masculino e assim, não vai ser aquela tendência que geral vai usar, todo mundo vai, sabe? tipo a calça skinny acredito que tem a galera aí que é bem apegada à calça skinny se você é apegado aí à calça skinny deixa aqui nos comentários que eu quero saber porque assim, a galera que é, né? é fã da calça skinny provavelmente essa galera não vai curtir nem pouco as calças mais largas e as calças oversized eu já experimentei uma calça dessa foi no vídeo Último Garimpo do Ano da Forever vou deixar esse vídeo aqui em cima vai lá dar uma olhada e olha, vou te dizer uma parada eu curti demais mas é o seguinte eu não sou fã da calça skinny eu uso mas não é uma calça, sabe? eu não sou muito fã não gosto de nada me apertando muito na perna então, pra mim essa calça mais larga é a calça oversized eu curti demais e aí, gente ela vai vir de vários tecidos vai vir desde o jeans até o linho inclusive, eu já dei uma olhada numas calças dessas oversized de linho que eu me amarrei demais me diz aqui nos comentários o que você achou dessa calça oversized dessa calça mais larga se você é o apegado da calça skinny de repente, né? você pode ser um apegado da calça skinny mas que também curtiu essa calça me diz aqui embaixo que eu quero saber vamos lá caminhando pra quinta previsão de tendência aqui pra 2019 antes dessa última tendência eu quero falar o seguinte a partir dia 3 de janeiro vai estrear um projeto aqui no canal que é o seguinte você encontrar eu vou te ajudar a encontrar o seu estilo em 5 semanas ou seja uma vez por semana durante essas 5 semanas eu vou postar um vídeo aqui te ajudando a encontrar o seu estilo e no final desses vídeos vão ter alguns desafios e aí, conforme vocês forem cumprindo os desafios vocês vão postando lá no Instagram e me marcando que no final das 5 semanas quem tiver cumprido todos os 5 desafios eu vou escolher um de vocês pra fazer uma consultoria de estilo por Skype duas horas e aí, meu filho a gente vai revirar o teu guarda-roupa inteiro e você vai saber exatamente qual é o seu estilo e vai parar de ficar gastando dinheiro com roupa aleatória comprando de qualquer jeito porque você vai saber exatamente qual é o seu estilo a imagem que você quer passar enfim fica ligado que vai estrear a partir do dia 3 de janeiro aqui no canal quinta previsão de tendência essa eu deixei por última porque ela é a mais polêmica que é o Animal Print pra você que não sabe Animal Print é uma estampa que imita a pele de alguns animais tipo onça, zebra, vaca, cobra enfim essa estampa ela é bem forte no guarda-roupa feminino e agora em 2019 eu acredito que essa tendência vai chegar com força no guarda-roupa masculino mas ela vai ser no estilo tipo ou ame ou odeie mas eu acredito que vai ter uma galera aí que vai amar vai curtir e vai querer usar essa estampa e assim a minha previsão é que ela vai vir numa peça inteira ou ou não e também em detalhes sabe detalhes numa camisa detalhes num tênis enfim algum tipo de detalhe na roupa masculina ou misturas de estampa enfim essa é a minha previsão pra 2019 me diz aqui embaixo vamos lá pode ir lá mesmo que você não curta o Animal Print não tenha curtido alguma das tendências que eu falei que são previsões pra 2019 mas me conta aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião mesmo que você não tenha gostado pode falar aqui embaixo vamos trocar essa ideia que aqui os comentários é pra isso é pra gente trocar uma ideia não é pra todo mundo ficar concordando com todo mundo e sim pra gente debater sobre o assunto com educação né respeitando o outro mas é pra gente debater sobre isso aqui nos comentários beleza então me diz aí qual a sua opinião se alguma dessas previsões que você pensa em usar você curtiu não curtiu assim de todas essas previsões que eu falei aqui aqui eu curti bastante e é uma que eu tô bem afim de usar são as faixas estampadas as strap poles cara achei muito legal essa questão do cinto a questão de ter um detalhe no cosmo no tênis gostei demais dessa pegada acredito que essa tendência vai pegar com força e é nela que eu tô apostando beleza então é isso aí se você não me segue lá no Instagram cara me segue lá no Instagram eu tenho postado alguns desafios lá nos stories algumas dicas pra você dar uma melhorada no seu estilo enfim vai lá me segue no Instagram que eu tenho certeza que se tu curte conteúdo de moda masculina você vai se amarrar e me seguir lá beleza e é isso aí a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau